Então, hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo e mais uma vez um Tempai, mas antes se vocês gostarem deixa o like e se inscreva, cola no Discord que está aí na descrição, considera virar membro, são só 5 reais e você tem acesso a um cargo exclusivo, uma sala exclusiva no Discord, tem acesso aos vídeos antecipados e exclusivos dos membros, tem acesso aos vozes das lives que ficam de acesso só para os membros e vai ter entrada gratuita aqui nos torneios do canal, que como data definida vamos estar fazendo em novembro, primeira semana de novembro, sem falta, é a semana que, mais para o fim da semana, eu já devo estar trazendo um vídeo explicando para vocês como que vai funcionar. Ah, e antes, agradecer aqui ao vilão, ao vilão que deu 5 membros de presente e a Duda que deu 10 membros de presente hoje na live, então muito obrigado pelo apoio de vocês, isso é importante para caralho, obrigado de coração, então fica aqui meu agradecimento em vídeo para vocês, Então, muito obrigado de coração meus queridos, então vamos lá, como eu falei para vocês, essa daqui vai ser uma semana totalmente direcionada ao Tempai, é o segundo vídeo quase em sequência, sábado eu folguei, hoje domingo que normalmente é minha folga, eu estou soltando esse vídeo, E assim, tá, se você está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreve, tá, antes de assistir esse vídeo, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui no card agora, tá, Porque eu não vou explicar especificamente as jogadas que você tem que fazer de Tempai, o que que você faz, o que que é bom fazer, o que que não é bom fazer, tá, eu vou falar por cima, obviamente, Mas o foco aqui é trazer uma versão que muita gente fala que é boa, que muita gente fala que é legal, que é a melhor versão, que não sei o que, que o formato, que é a versão de Body Breaker, e eu já vou adiantar que essa versão é ruim, É pior do que a versão, que que nem eu disse, do vídeo que está aqui no card, que eu recomendo, sei lá, ver, que é a versão com Hand Trap, por quê? Em uma MD1, tá, e aqui vai a teoria, tá, aqui vai toda a teoria, em uma MD1 você não pode jogar uma moeda para cima, se você cair segundo, né, que é o caso do Tempai, se você quer jogar segundo, você ganha, Se você cair primeiro, você perde, você não pode ter esse luxo de jogar uma moeda para cima e escolher. Hoje na live, hoje, ontem, no caso, na live que eu tô gravando esse vídeo, a gente jogou isso daqui, as partidas que eu fui em segundo, a maioria eu ganhei, né, a maioria eu ganhei. Só que as partidas que eu fui em primeiro e a maioria era Mirror Match, eu perdia, porque qual que é a grande vantagem, né, se você assistiu o vídeo aqui em cima, se você foi lá antes de terminar e assistir esse vídeo, Você viu que eu falo que em Mirror Match você não necessariamente perdeu o jogo, porque você vai ter, naquela versão, você vai ter acesso a Gama, você vai ter acesso a Maxi, você vai ter acesso a Imperme, você vai ter acesso a Vayler, a Morn, a Ogre, a Ashe, a qualquer Hand Trap que você esteja usando, que às vezes uma combinação de Seal, 4 Hand Trap, às vezes uma combinação de Gama, Metal Tronos, que apesar de ser uma Board Breaker, eu já explico ela melhor, você normalmente consegue passar vivo do turno do seu oponente, né, igual eu até mostrei nos replays lá, e na volta você montar, porque você segurou a Board e você tinha follow-up, viu seu Seal, viu alguma Kaimen que tava perdida ali na sua mão, que você comprou, eventualmente algum Maxi resolveu e você comprou carta, então você conseguiu segurar. A versão de Board Breaker, você garante que, se for seguir a lógica do Yu-Gi-Oh, 50% dos jogos você vai perder, porque os jogos que você for primeiro e você passar de Seal, e você tiver de Buraco Negro e High Gek na mão, você perdeu. Então assim, você não pode se dar ao luxo de jogar uma moeda pro cima e rezar que todas as vezes você vai jogar segundo, né. Quando eu falo que a versão, os decks que normalmente abusam de Board Breakers, os decks que podem abusar de Board Breakers, melhor dizendo, porque os decks que abusam de Board Breakers, a galera tava usando o Evening Match em tudo que é deck aí há um tempo atrás, e isso era horrível, naquele ponto era horrível. O Branded, o Tempai Board Breaker, eu entendo, mas de novo, o problema dele é essa coin flipada, é jogar essa moeda pra cima e você rezar. Você foi segundo, viu, Buraco Negro, High Gek e Metal Tronos, Buraco Negro, High Gek e Trust, você ganhou o jogo. Mas não é assim que vai acontecer, né. E qual que é a ideia dessa versão? É literalmente isso, é deixar seu oponente jogar no turno 1, ele vai fazer o que ele quer, no turno 2, você estoura a mesa dele, com o Buraco Negro, que vai destruir todos os monstros no campo, com o High Gek, que vai destruir todos os monstros que o seu oponente controla, com o Duster, que vai destruir todas as magias e magias que o seu oponente controla. A Change of Heart tá aqui, porque eu acho bom ter uma carta de roubar, tá, que não depende de condição, igual a TTT, é bom ter uma carta de roubar. Teve, acho que, uma ou duas partidas na live que eu ganhei, porque eu roubei uma carta de setado do meu oponente, e uma eu lembro que era um Fadra, a outra eu lembro que era um Chundra, e aí eu fiz os dragões deles ganharem os meus dragões, e eu acabei ganhando aquele jogo por isso, né. Storm, e aqui já vai um detalhe, né, era pra ter 3 Storms nesse deck, mas como vocês podem ver, eu só tenho uma, né. Pra quem não conhece a Storm, se você não tiver nenhuma carta que a face pra cima, você pode escolher um desses dois efeitos. Ou destrói todos os monstros em posição de ataque que o seu oponente controla, ou todas as magias e magias que o seu oponente controla, e você só pode ativar uma delas por turno. Como eu não tenho 3, eu tô usando 3 Thrusts, tá, 2 Thrusts, pra ser as 3 Storms. E aí, com exceção da Droplet e da Metal Tronos, todas as outras cartas que eu quero usar pra quebrar a mesa, né, melhor dizendo até, da Thrust pra trás aqui, todas são Normal Spells. É o que a Thrust vai buscar, então eu posso buscar toda essa linha aqui, dependendo do que eu precisar. Né? Os dois campos, que a gente já fala do Tenpai, as duas Droplets, né, que ela pareada com qualquer outro Board Breaker é muito forte, tá? É, porque por acaso, se o seu oponente, por acaso, vier até uma Barone e um Savage, uma Barone e alguém na mesa ali, uns dois Dominion Gates, você pode dar, por exemplo, seu High Gek ou seu Buraco Negro, a Droplet em Chain, nego o que negou e já nego o próximo, né, e aí você descarta alguma coisa perdida na sua mão que não vai ter valor, um Gama, um Driver, um Tenpai repetido, né, e você nega os dois, vocês vão ver um replay que é o melhor replay pra exemplificar o que essa versão vai querer fazer, que é contra um Voiceless. Eu, literalmente, vou, se não me engano, o Dark Hole, ele não nega com o... com o amigão lá, com o Skull Guardian, dá o efeito da Trap, traz, isso liga a minha Trust, aí eu dou Trust pegando Storm, ele deixa passar, eu dou Storm pra Back Row, ele tenta negar com o Skull Guardian, eu dou Chain Droplet, descartando Droplet, e um Shundra pra negar o outro ritual que ele já é feito, eu explodo tudo, dou Normal Summon do Paidra, eu acho que eu já tinha o campo na mão, se não me engano, eu dou Normal Summon Paidra, é, mentira, eu ativo o campo do Normal Summon Paidra, pego o Spell, tinha outro Shundra na mão, deixo aquele Shundra e ganho o jogo. É isso que esse deck quer fazer, pareado com a Metal Tronos. Como eu expliquei no vídeo de ontem, né, o Tenpai é um deck que quer fazer muita vantagem de corpo, quer ter muito card advantage, então você negar alguma coisa do seu oponente, trazendo um corpo justamente pra quando você precisa quebrar a mesa, é muito forte, né, então aqui a gente tem, continua usando o Unicórnio de alvo pra caso em frente a algum, e o Bell, e o resto aqui, todos os dragões são alvos pra Mirror, né, pra todas as Mirrors, e pra jogos contra Snake Eye e Fire King, e o Genroco pega o... o Infernoid, tá, o Genroco pega o Infernoid também, então essa Metal Tronos tá lidando com bastante coisa, tá, e aí os Tenpais, né, dando uma notificação rápida pra você que não quis assistir o vídeo lá, e tá todo perdido o que o Tenpai faz, os Tenpais são Dragões de Fogo nível 3, que eles vão ter dois efeitos, dois ou três efeitos, né, um ativável e... um ou dois ativáveis e outro passivo, que o Paidra é o que vai pegar uma magia armadilha sangue da sua mão, do seu deck pra sua mão, ou setá-las no campo, e aí você tá usando duas, você tá usando o campo, que ele deixa durante a sua main phase 1, os seus Dragões de Fogo, totalmente imunes, a efeitos ativados do seu oponente, e durante a fase principal, você pode adicionar um monstro dragão Tempais do seu deck à sua mão, e descartar uma carta. E ele tem um terceiro efeito, que se esse card for destruído durante a fase de batalha, você pode escolher um monstro sincro dragão que você controla, e você dobra o ataque dele. Isso em live, eu dei um ATK usando a Ruri, e obviamente o combo aqui de Trident Dragon, né? O outro spell que você pode adicionar é a Kaimen Sangue, que ela tem dois efeitos, e se você ativar ela durante a fase de batalha, você pode ativar os dois efeitos, né? Porque o efeito padrão dela é um ou outro, mas se você ativa durante a fase de batalha, você pode ativar os dois, né? Resolver os dois efeitos. E os efeitos são que você adiciona um Dragão de Fogo nível 4, ou você invoca um Dragão de Fogo da sua mão por Invocação Especial, né? Então o Paidra vai pegar esses dois. O Xundra, ele vai entrar por especial se você controlar um Dragão de Fogo. Durante a Damage Step, você pode invocar um monstro Tempai do seu deck, e todos eles, né? O Paidra, o Fadra e o Xundra vão ter um efeito que durante a fase de batalha, eles podem fazer uma Invocação Sincro usando ele e mais alguém de Matéria, tá? E esse efeito de fase Sincro não é uma vez por turno, tá? É uma vez por turno, enquanto a carta tá face-up na mesa. Ela saiu e voltou, ela pode ativar de novo. E a gente tem o Fadra. Ah, e eu esqueci de falar que o Paidra deixa os seus Dragões... Você não toma dano de batalha dos seus monstros Dragões, tá? Envolvendo seus monstros Dragões de Fogo. O Fadra, ele vai ter os mesmos três efeitos, de fazer Sincro durante a fase de batalha, qualquer fase de batalha, tá? Que não é uma vez por turno. O efeito contínuo dele é que seus monstros Dragões de Fogo não podem ser destruídos em batalha. E o efeito ativável dele é que quando ele for Normal ou Special ou no começo da etapa de dano, você pode invocar um Dragão de Fogo de nível 4 ou menos no seu cemitério, né? E aí ele não vem com o efeito negado e pode ativar seus efeitos. O diferente aqui é o Jain Roku, que ele é o Poplar desse deck, que quando ele é adicionado pra mão, exceto a comprar, então tem que ser adicionado, você invoca ele pro especial, como um Tanner. E o opcional é aumentar o nível dele em 1, né? Você pode fazer o nível dele se tornar 4. E o Quick Effect dele é que você oferece ele como tributo e invoca pra invocação especial um Tempai Dragon do seu deck, exceto ele mesmo, e isso te loca em dragão, tá? Então, essa é a Jainzinha de Tempai. Pra finalizar, a gente tá usando o Prosperity pra chegar nas cartas aqui. E as únicas Hand Traps, entre aspas, que a gente tá usando porque elas têm esse propósito também de quebrar a mesa, é o Maxi, porque Maxi pode ser muito psicológico, muito forte, pra você chegar em qualquer outra coisa. O Gama, porque ele pode ser tanto uma defesa pro seu Shun, pro seu Genhoku, pra sua Summonen, pra sua Kaimen. Ele pode servir de defesa. E aí, caso ele sirva de defesa num desses casos, ele pode virar o Axel, que vira Barone, que te dá mais uma camada de interação, né? E a Imperme, que pode ser comprada de sexta carta, e essa carta de sexta contra qualquer coisa, contra um Castira, contra um outro Tempai que jogou primeiro, contra um Yubel, é muito forte. Então, ela tem tanto a função de interação no turno do seu oponente, como de quebrar a mesa, tá? Extradec, igual do vídeo aqui de cima, então assiste lá. Blackhose, pra fazer no turno do seu oponente, durante a Battle Phase, você explode tudo. Oddice, pra ser um... Syncro, pra ser um transcendente mais fácil de acessar, porque o efeito que importa é o efeito contínuo dele nesse deck, que seu oponente não pode ativar efeitos de monstro durante a fase de batalha. Samurai Destruidor, ele tá aqui pra jogar em volta do Yubel, né? Porque se ele batalhar um monstro do seu oponente, seu oponente não pode ativar cards e efeitos até o final da etapa de dano. E além disso, os efeitos desses monstros são nedaiados. E se este card, com a face pra cima, sob o controle do seu dono, deixar o campo devido ao efeito de card do oponente, vocês podem escolher um monstro máquina do seu cemitério e invocá-lo pra especial. Você pode voltar ele mesmo, tá? Kill Bet, pra destruir uma carta quando eles se encrosumam, e caso ele saia do campo destruído, você pode escolher um monstro no campo do seu oponente, ele não pode atacar. O Bident, que é o dragão da Injaini, né? Quando ele for invocado por invocação síncron, você escolhe um monstro dragão de fogo do seu cemitério, de qualquer nível, invoca pro especial, e isso te coloca em dragão. E caso três ou mais ataques forem declarados nesse turno, efeito rápido, né? E só avisando aqui nesse vídeo também, quando ele fala declaração de ataque, não precisa rolar animação do monstro batendo um no outro, tá? É só você ver aquela setinha sendo declarado o ataque, tá? Você declarou o ataque, já conta pra esse efeito. O Trident, né? Que é pra fazer o combo de OTK insano, que quando ele for invocado por invocação síncron, você pode escolher até dois outros cards que você controla. Destruir os alvos, isso acontecer pra cada card destruído, ele tem um ataque adicional durante a fase de batalha nesse turno. E aí tem o adicional da Summoning, né? Que se ela for destruída durante a fase de batalha, você dobra o ataque de um monstro síncron no campo, que você controla, né? Então você faz ele durante a fase de batalha, estoura a Summoning, ele fica com 6 mil batendo três vezes, é mais do que suficiente pra matar a Tender Prosperity. O Ready Rose, né? Que quando ele é síncron Summon, você pode banir todos os cards do cemitério, isso é muito forte em algumas matchups, já me ganhou muitos jogos, essa carta é muito boa, né? E quando o seu oponente ativar um card de efeito que destruíram mais cards no campo, você pode oferecer esse card como tributo e invocar a Black Rose, tá? Como a Black Rose precisa ser invocada por Sincro, esse efeito fica meio ruinzinho, tá? Barone pra ser alvo aqui do Axel, o Transcendente, né? Que ele tem o primeiro efeito, né? Que ele tem todos os monstros que seu oponente controlado deve atacar se possível, efeito de Nightmare Pain. Seu oponente não pode ativar cards ou efeitos durante a etapa de dano, então, se você entrou na Battle Phase com esse carinha na mesa, seu oponente não pode ativar nada, e se esse card for invocado por invocação Sincro, você pode colocar todos os monstros no campo em posição de ataque, né? Ele vira todo mundo, inclusive os seus, tá? E aí, o mesmo efeito do Byrant, que se três ou mais ataques forem declarados nesse turno, efeito rápido, você invoca ele pro especial do cemitério, e depois você destrói uma carta no campo, tá? O packzinho de Link, como eu disse, Unicórnio pra ser alvo de Metal Tronos pra jogar em volta de Ubel, o Striker pra ligar o primeiro efeito da SP, né? Dela entrar banindo alguma coisa, e o Silk a sua jogada de turno 1, tá? Então, é isso de novo. É só um vídeo pra explicar e mostrar como essa versão de Board Breaker é inferior, principalmente, não é porque ela necessariamente é ruim, tá? Não é necessariamente ruim, mas ela joga uma moeda pra cima. Você foi primeiro? Beleza, você muito provavelmente vai ganhar o jogo, porque você vai estourar a mesa do oponente. Você foi segundo? Você foi primeiro? Muito provavelmente você perdeu, porque se você não comprar Metal Trono, se você não comprar Droplet, dificilmente você vai ter interação no turno do oponente, tá? Então, bora dar uma olhadinha nos replays pra vocês entenderem como que esse deck quer jogar. Então, bora lá pro nosso primeiro replay. E o nosso primeiro replay é o mais combo do YouTube possível, tá? É o mais combo do YouTube possível que vocês vão entender. Como que esse deck quer quebrar a mesa, né? Que é a jogada que eu falei ali de comprar três Board Breakers e quebrar a mesa. Era o Voiceless. E eu não entendi o direito, tá? Mas no Hated tá muito popular o Voiceless, né? Que nem eu falei, eu tava com 1500 e pouquinho de elo. Jogando com esse deck, eu caí de 1500 e pouquinho pra 1400 e pouco, porque, que nem eu falei, eu tava jogando muito a Mirror, indo muito em primeiro, você não tem jogada praticamente, você reza pro SEAL resolver. Se o seu SEAL não resolver a parada, você perdeu o jogo, né? Então, eu caí um pouco, mas eu enfrentei muito o Voiceless. Tipo assim, foi muita Mirror de Tenpai e eu enfrentei, tipo, uns 5 Voiceless, mais ou menos. Se vocês... Tipo assim, por que o Voiceless tá tão popular agora? Por que um mês atrás que o Voiceless era um puta deck legal de se jogar e ninguém tava jogando tanto com ele? Não sei. Mas enfim. Ele fez a Safira pra fazer ritual. Eu dropei o Maxi. Aqui eu vou comprar duas cartas, né? O que é muito bom. Ele já usa a Loh, traz o School Guardian. Aqui eu acho que eu compro o Dark Hole, o High Gek, o Droplet eu acho que eu compro. São as minhas três Draws. Ele dá o efeito do School Guardian, dá o efeito da Loh. Pega o Pendulo Graf, né? Pra fazer no meu turno, porque ele vai trazer a Trap e ele já tinha a Quick Spell. Quer dizer, a Spell Contínua, né? Então ele vai dar a Barrier pra pegar a Blessing. Traz a Blessing e passa o turno, né? Tipo, ele vai adicionar a Safira da Mão pra follow-up, mas não vai existir o follow-up. E passa o turno. E aqui vocês vão ver meio que o que é o combo do YouTube desse deck. Porque essa partida aqui foi insana, tá? Essa partida aqui foi absurda. Ele dá o Dark Hole. Eu dou o Dark Hole. Ele deixa passar. Eu jurei que ele ia negar. Eu jurei que ele ia negar. Mas ele deixa passar. E aqui vai ser muito engraçado, porque ele vai dar o efeito da Prayers, né? Vai reviver. Vai trazer o School Guardian. Vai reviver a Loh. Vai reviver a Loh. Vai dar o efeito da Radiance, não pra destruir, mas pra jogar o School Guardian pro Grave pra trazer outra Loh pra fazer o material do Pendulo Graf na mão dele. Só que ele vai cometer dois erros. Porque em vez de ele consumir interação, deixar interação, já que ele viu que era um deck full goal em second, o certo era ele manter a interação. Ele deu isso daqui pra fazer o Pendulo Graf, só que ele dá o efeito da Loh pra setar, pra ativar mais uma trap direto do deck. Então, tipo assim, o Negate que ele poderia ter a mais do Pendulo Graf ficou morto porque ele não tem escala Pendulo. Então, eu dou Trust, ele nega, e aí é o que eu falei pra vocês, em Tien eu vou dar essa Droplet, enviando a própria Trust, e enviando um Shundra a mais da minha mão, porque nesse turno ele não ia fazer nada, pra diminuir o ataque, tanto do School Guardian, quanto do Pendulo Graf. essa... 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 essa Trust vai pegar um Storm, que eu vou dar pra Spirit Trap. Ah não, eu peguei direto o Duster, eu não peguei nem o Storm, eu peguei direto o Duster, limpo o Backroll dele, dou Normal Summon do Pydra, e o oponente simplesmente quitou ele, ficou puto. Eu também ficaria, tá? Não vou mentir. Eu pego a Kaimen, dou efeito do Shundra, invoco o Shundra, ele viu que tomou tudo que esse deck quer fazer, e só quitou. Então, isso que esse deck quer fazer, tá? É... na prática é isso que esse deck quer fazer. E como eu disse, eu fui segundo, consegui comprar as Board Breakers. Agora, se eu fosse primeiro com a mesma mão, eu muito provavelmente tinha perdido. Bora lá pro segundo replay, e esse daqui é um replay engraçado, porque é um vídeo... é um replay com um deck que é meio... ele jogaria muito bem em volta das Board Breakers, né? É um deck de... de Unchained, mas um Unchained Zão puro, e é um deck que naturalmente jogaria muito bem versus as interações, né? Ele dá Normal Summon do... do Hakeia, já dá o Quick Effect pra estourar ali atrás, e eu assim, eu tento evitar o máximo que ele consiga destruir. Ele dá o Charvara, eu dou o Gama nesse Charvara, porque eu não queria que ele começasse a loopar as coisas, só que por azar, ele vai ter o... Aruha na mão, né? O vermelho. Ele vai ter o Aruha na mão. Né? O Charvara vai dar efeito, vai setar a Escape, só que ele tinha o Aruha na mão. É o Aruha, né? Eu sempre confundo os nomes, né? É o Aruha. Ele dá o efeito da Aruha, estourando a Escape, traz a Sarama, a Sarama dá o efeito de setar a Escape e destruir um bicho, acho que ele destrói o próprio... Não, ele destrói o Hakeia, dá efeito do Hakeia, traz o... o irmão do Charvara, faz o Yama, Yama é feito, ele pega o... o Abom... o Abom do Mendeck, dá efeito, a história Escape, traz... faz efeito, traz o... o Disaster, o Disaster é destruído, invoca o Charvara, nisso que ele invoca o Charvara, ele faz o Caesar, e aqui eu achei que eu tinha perdido, porque a minha mão aqui não era suficiente, né? Ele dá o Rage e passa o turno, então o que ele tem de interação aqui? Ele tem uma Escape estourando esse Rage, ele tem duas... impedindo dois Special Summons via o Caesar. Você olha aqui e fala, você tá fudido, você não quebra essa mesa. Mas vamos lá, né? Eu dou o Pydra, Normal Summon Pydra, efeito, pega a Kaimen, o efeito do Xundra, ele nega com o Caesar, e aqui... o que foi que eu pensei aqui? Eu acho que eu só quis forçar mesmo esse Xundra, né? Quer dizer, o Caesar, no caso. Eu acho que eu só quis forçar esse Caesar, porque aqui eu tava pensando em alguma forma de jogar em volta dessa Kaimen, né? Pra queimar algum Negate dele e essa Kaimen virar o Xundra depois, né? Ele seta Escape, eu dou a meta ao Tronos, no Charvara, ele não negou, que eu achei chato. pego, ele dá... e aqui ele começa a emocionar, porque ele dá esse Escape, estoura os dois, eu dou o Maxi, já pensando no Yama, né? O Maxi resolve, eu dou uma Draft. Eu vou dar especialmente uma Draft, porque o Yama vai resolver, vai trazer o Charvara, o Charvara vai adicionar pra mão o... quer dizer, o Rage vai adicionar pra mão o Charvara e a Yama vai trazer o Rage. É isso que eu quis dizer. Ele traz o Rage, eu compro o Higek, dou o Higek, ele dá o efeito aqui só pra me dar mais um Draw, porque ele é muito amigo, ele acho que faz uma... não, ele faz o Abomination, né? Ele faz o Abom Rank 4. Eu compro outra Kaimen, que tava morta, dou o Higek, e estouro o Caesar, entro na Battle, dou a Kaimen, a Kaimen resolve, eu pego o Pydra, o Fadra, o Fadra dá efeito, traz o Xundra, e aqui a gente ganha o jogo, porque é assim que Board Breaker quer ganhar, né? Você quer comprar uma Board Breaker e ele conseguir estourar o campo do cara. Então, se no replay anterior vocês viram três Board Breakers funcionando, aqui na prática vocês estão vendo a Higek e a Metal Trono funcionando juntas, né? Então eu trago de volta o Xundra, bato com todo mundo e ganho o jogo, tá? Então... de novo, fui segundo, comprei duas Board Breakers, consegui abrir a mesa. Vai lá pro nosso terceiro e último replay contra o Meta Slave, que tava de meta e eu fiquei muito decepcionado com ele, tá? E eu fiquei muito decepcionado. E de novo, né? Quatro Board Breakers e a Normal Summon, né? Ele começa dando Poplar, eu dou Imparme, porque a partir daqui o que ele fizer ele tá jogando sozinho, né? Então eu tinha que confiar que isso daqui ia ser suficiente. Ele faz o Linkurible, passa, dá o efeito do amiguinho ali atrás, seta, seta e passa, né? Eu começo dando a Kaimen, a Summon, perdão, pego o Xundra, porque aqui eu vou dar Normal Gen Roku, descartei a Metal Tronos porque eu não tinha alvo, dou Normal Gen Roku, efeito do Xundra, efeito do Gen Roku, trocando um pelo outro, eu trago o Pydra, o Pydra vai me dar a Kaimen, né? Eu acho que esse replay, na verdade, o cara nem espera ver tudo, né? Porque eu vou fazer o Bident, vou trazer o Pydra, quando eu faço 5 do 10, se não me engano, ele quita aqui. Quando eu faço 5 do 10, declaro o Battle de quita, exatamente, né? Mas pra vocês verem que a Imparme também é uma Board Breaker útil, né? Um replayzinho extra aqui, e se você for primeiro, né? Como eu comentei, que se você for primeiro na prática você perde, o que acontece se você for primeiro? Você joga conforme dá, e reza pro seu oponente ser um animal. É isso que você faz. Então aqui a gente foi primeiro, eu dei sorte de abrir com o campo, né? Eu dou efeito do campo, ele deu uma Ashe, e eu discordo um pouco, ainda mais no primeiro, não tem porquê você mais caçar Ashe, sabendo que o seu oponente vai muito provavelmente fazer um Seal, né? Assim, esse daqui provavelmente é o replay mais bobo que tem, porque o cara joga bem errado em duas, três situações, né? Eu dou esse Pydra, pegando a Kaimen, eu tenho que dar essa Kaimen pra adicionar o Chundra, adiciono o Chundra, Special Summon, e aqui vocês vão ver uma jogada diferente que eu comentei no vídeo de ontem, então de novo, olha aqui no card, tá? Olha aqui no card pra você ver o vídeo que eu tô falando, pra você saber de tudo, que é fazer a jogada de ir pro Bident, reviver alguém e fazer, e fazer o... e fazer o Seal. E por que que eu fiz isso? Porque de novo, diferentemente do Tenpai normal com Hand Trap, aqui eu não tenho duas Veilers, né? Eu não tenho uma Ashe e um Imperm, eu não tenho, sabe? Eu não tenho duas coisas a mais pra interagir no turno do meu oponente. Por sorte, aqui eu tinha uma Droplet, né? Por sorte. Então assim, eu tenho que otimizar minhas jogadas, eu tenho que otimizar minhas interações no turno dele. Então, esse Seal voltando, se ele bater três vezes, eu tenho esse Bident destruindo o campo, destruindo um set, destruindo alguma coisa, é uma interação a mais, né? Então eu passo, além de ter uma interação e duas Towers na mesa, eu tenho duas, três interações, né? E a gente reza pra ser o suficiente. E aí eu começo, ele começa dando um Dark Hold, também era um Tenpai com Board Breaker. Eu dou o Seal, o Seal voltando o campo, jogada que eu expliquei ontem também, às vezes você faz isso só pra voltar o campo e ter um follow-up garantido. O primeiro Dark Hold vai resolver, não vai acontecer nada. O Seal dá efeito, eu trago o Fadra, o Fadra dá efeito, traz o Xundra, eu tomo um Bichel e eu tô ok com esse Bichel, tudo bem. O Fadra resolve, ele traz o Xundra, ele dá efeito, eu deixo passar, ele dá gain em Roku, eu não faço nada nesse gain em Roku, mas no Fadra eu dou a Droplet. E aqui eu poderia descartar Droplet na Droplet, mas eu ia estar perdendo uma interação no meu turno, então de novo, sempre a história do Card Advantage, descarto o Fadra, nego esse Fadra, eu consigo segurar o turno dele, né, eu vou conseguir segurar o turno dele. Ele dá outro Dark Hole, aqui eu acho que ele tiltou, tá? Aqui é a segunda jogada errada que ele faz, eu só acho que ele tiltou aqui, eu só acho que ele tiltou, sabe, só jogou errado e tiltou, dá a segunda Dark Hole, passa, adiciona o gain em Roku pra mão, pelo Magna, e invoca o gain em Roku. Eu falei, tá bom, beleza, eu ainda tô quebrando sua mesa, né? Compra a Metal Trono, vocês vão ver o que eu sempre falo do Card Advantage que a Metal Trono nos dá, porque eu ativo o campo, ele traz o Fadra dele, é o Fadra? Acho que é o Fadra dele que ele traz, no efeito do Fadra eu dou a minha Metal Tronos trazendo o meu Xundra, então eu já vou ter um Thunder na mesa, já tenho um Thunder na mesa, e aqui eu posso dar o efeito do meu campo, pegando o Fadra, descartando a Droplet, porque o bicho dele já vai estar negado, e aqui é o terceiro erro dele, que aí foi um terceiro erro que custou a partida. Eu pego o Fadra pra adicionar a Quick Spell, o certo aqui, eu tinha feito o Bile, isso aqui é uma Khaled, o certo aqui era o que? Ele deixar eu adicionar essa Quick Spell e dar essa Khaled no Bile, porque aí o Bile não ia reviver um level 3, e não ia fazer o dragão no meu turno. O que ele faz? Ele dá no Piedra. Eu falei, tá bom, você deu no Piedra. Eu junto aqui, faço o 5-3, revivo o Fadra, o Fadra revive o Xundra, eu chego no 5-10 e ganho igual. Quando ele toca na cagada que ele fez, ele só quita e é assim, você tem que rezar pra irmão do seu oponente estar pior do que a sua indo primeiro e rezar pro oponente ter um AVC, porque com o Board Breaker você não ganha indo primeiro. Se vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva, cola no Discord que tem na descrição, considera virar membro e é isso, tá? De novo, não recomendo você jogar, eu tô trazendo porque, querendo ou não, é uma versão que muita gente comenta sobre, muita gente fala sobre e eu sempre bato na tecla, é pior do que a versão de Hand Trap, não vale a pena, você tá jogando pior, você tá perdendo o volume que esse deck tem. E aí muita gente bate na tecla do, ah, mas indo segundo você praticamente ganha, porque a versão é melhor. E que nem eu falo, você depende de combinações, sabe? E eu prefiro muitas vezes ver mais duas Veilers pra impedir que o meu oponente chegue na mesa que eu vou ter que destruir, do que ter dois Dark Holes, ter dois High Gacks. Então assim, a versão de Board Break é que nem eu falo, eu falo que ela é ruim, mas não é porque ela é ruim, não é um... não é um Aquatriz, tá? Não é ruim, tipo Valkyria. Ela é ruim porque ela é inferior à versão de Hand Trap, porque você tá perdendo 50% dos seus jogos porque você não tem como interagir no turno do seu oponente. Então tenha isso em mente, considera usar a versão de Hand Trap, então de novo, assiste o vídeo aqui, porque lá eu explico tudo, eu explico a teoria do deck, eu explico o porquê das Hand Trap, porquê aquela proporção, tá? Então assiste o vídeo aqui de novo, tá? Mas sempre lembrando, Hand Trap é o caminho, tá? Então é isso, manos, não é o último vídeo do Tempai, tá? Ainda essa semana aqui, acho que terça ou quarta-feira deve sair mais um vídeo do Tempai, que é uma versão com Sky Striker, que segue essa ideia aqui de quebrar a mesa, que não é muito boa, tá? Eu já vou adiantar, não é muito boa, mas é divertida, é descolada, eu acho muito legal porque você usa uma engenhezinha de Sky Striker, que por mais que eu não goste, é muito legal você dar engage comprando carta, dar Widow Anchor, roubando o bicho do oponente, é divertido, tá? Então é isso, anunciou o evento, eu tô gravando agora, acabou de anunciar o novo evento do mês, eu vou fazer um vídeo exclusivo pro evento amanhã, tá? Então, domingo tá saindo esse vídeo, na segunda-feira vai ter um vídeo falando sobre esse evento, porque tem algumas coisas na banlist desse evento, tá? E quando eu digo banlist, não é tipo assim, o evento Link, banindo o Syncro, banindo o Fusão, não. Tipo assim, eu quero dizer, o time do Syncro, tem algumas coisas interessantes a se observar no time do Syncro, no time do XC, no time do Link, no time da Fusão, tem algumas coisas a se observar, em que a gente pode, talvez, pensar que é um teste pra uma próxima banlist, pra uma banlist futura, não sei. Mas amanhã tem vídeo sobre evento, e terça-feira sai essa versão do Sky com Board Breaker, do Tenpai com Sky Striker, tá bom? Os vídeos do Fire King e do Yubel pós-lista saem a partir de terça ou quarta-feira, tá? Mas já estão gravados, tá? Inclusive os membros já têm acesso. Então é isso, meus queridos, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva, colo no Discord que tem na descrição, e é isso, tá bom? Então, valeu, aquele abraço e até a próxima.